Sejam todos bem-vindos. Esse é o bate-papo sobre o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro foi escrito através da mediunidade de Vanderlei Oliveira e sob a orientação do Espírito Hermão Sidufo, juntamente com outros espíritos. Mas, acima de tudo, que foram espíritos e médiuns envolvidos nessa obra, esse livro, independente se você acredita na espiritualidade ou não, esse livro te traz perguntas e orientações para você pensar como é que está o teu desenvolvimento emocional, intelectual e em várias áreas da tua vida. Esse livro traz questões muito pertinentes à nossa vida diária e vale a pena ler esse livro, independente de você acreditar em alguma coisa, em alguma questão espiritual ou não, a gente te convida para ver esse bate-papo aqui que começa agora. Nós vamos falar, dar continuidade ao capítulo 15, que o tema é diálogo sobre ilusão. E ilusão é uma coisa que todo mundo vivencia, experimenta em algum momento da nossa vida. E nós estamos conversando sobre ilusão. Na semana passada, quando nós abrimos esse capítulo, nós conversamos tudo o que está envolvendo aqui na primeira página, que era o que são as ilusões, nós batemos um papo sobre isso, como se diz, a perspectiva individual de cada pessoa aqui presente, qual a causa das ilusões e o iludido que se esconde de si mesmo. Foi aí que a gente parou, quando a pergunta do livro trazia esse questionamento, mas por que se esconder de si mesmo? E nós estávamos conversando sobre isso, chegamos aqui a uma conclusão do grupo, através da nossa experiência de vida, que nós nos iludimos para nos sentirmos um pouco melhores. Não é mesmo? Que a autoilusão é aquilo que a gente quer acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente nós somos. Então vamos continuar nosso bate-papo com a primeira pergunta de hoje, para nós pensarmos buscando a nossa essência, buscando o nosso eu maior, que é onde nós deveríamos buscar todas as respostas da nossa vida, a das mais simples, as mais complicadas. Então a gente traz mais uma agora que o livro nos traz como orientação. Então nós, independente do grupo que nós estamos, se somos espíritas, se somos católicos, se somos ateus, não importa. Essa pergunta vai para todo mundo. Nós temos ilusões. É isso? A pergunta é direta. Mesmo que pareça um pouco, ai, esqueci a palavra naiva, inocente, vamos dizer assim, e ai, vocês assumem? Nós temos ilusões? Com certeza. Absoluto. Bom, essa é a resposta. A respeito daquelas ilusões que nós comentamos no início do capítulo, que nós criamos, várias ilusões em torno daquilo que nós vemos e nós projetamos de nós, e que são, na verdade, são coisas que nós criamos. Essas são essas ilusões, né? Auto-ilusões. Então, para mim, com certeza, tenho certeza. Claro, muito bom. Alguém quer adicionar? Ou tem uma ideia contrária, uma ideia diferente? Não, nós não temos ilusões? Ou você não tem ilusões? Eu acredito, sim, na ilusão. Tenho, sim. Poucas ou muitas, mas tenho. E penso, assim, que o fato da ilusão é a esperança de que algo venha a acontecer ou aparecer para você. e, sim, é real. Por mais que seja uma coisa grandiosa, algo que você acha que é paranormal, mas é real, acontece, pode acontecer, ou cedo ou tarde, em determinado momento, em determinado local, aquela ilusão pode surgir a qualquer momento. Ah, eu acredito muito nisso. Embora seja de uma crença, né, que... cristã, embora seja Igreja dos Mórmons, como a turma já sabe, mas eu acho que a ilusão abrange... Eu não posso generalizar, mas vou fazer. Todas as religiões, todas. O poder da ilusão é forte, muito forte. Eu concordo com você, Emmanuel. E, pegando essa resposta da anonimia e do Emmanuel, que eu acho que é unânime, né, nós não somos crianças, mas sabemos que nós criamos ilusões sobre várias coisas. Eu concordo com Emmanuel. Todos os grupos, podem ser religiosos, filosóficos, ou científicos, nós temos ilusões. Eu acho que isso faz parte do nosso atual processo. E vocês acham que a ilusão ela se diferencia de acordo com as pessoas? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Alguns acham que não têm ilusão de jeito nenhum. O que vocês acham? Sim, eu acho que tem pessoas que acham que elas vivem na total realidade. E já é uma ilusão. Quando a gente não quer reconhecer, quando a gente quer fugir da realidade. Já é uma ilusão. É muito difícil, mas eu creio que tem pessoas que elas não reconhecem como ilusão. por isso que às vezes elas sofrem, porque não reconhecem. Creio que sim. Alguém tem uma ideia diferente sobre isso? Eu até peço desculpas, eu costumo brincar às vezes em aulas, em momentos sérios, como esse, um momento sério. Mas no passado, quando jovem, adolescente, eu tinha uma ilusão muito negativa sobre a minha pessoa. Eu me achava horrível, eu me achava não aceitável perante os amigos, não aceitável perante o colégio, trabalho, quando eu comecei a trabalhar. Até, até há algum tempo atrás. E depois que a ficha caiu, sim, essa ilusão, graças a Deus, foi embora, passei a me aceitar, passei a ver o quão belo eu sou. não porque apenas a minha mãe fala, não apenas como a minha mãe fala, mas eu consegui, consegui me aceitar diante dessa ilusão negativa. E realmente, eu acredito que sempre vai existir alguém que acha que ilusão não existe, que acha que é pura besteira. Isso aí vai, isso aí você vai encontrar. São as pessoas que se acham acima de tudo. Obrigada, Emmanuel. E o resto do pessoal, acha que a gente pode medir as ilusões de acordo com as tendências, as nossas tendências? Mô, eu acredito que, Cintia, eu acredito que a gente possa perceber a ilusão em cima das nossas experiências, porque elas nos induzem, elas nos direcionam a uma realidade ou uma realidade criada mentalmente, que é a ilusão. Então, isso vai depender muito das minhas experiências, do quanto eu sou, estou presente. obrigada. Não sei se a Maria continua falando, Rua, vai. Sim, eu acho que tem uma relação inversa, de alguma maneira. Eu acho que quanto maior é a minha ilusão, menor é a minha percepção da minha ilusão. e aí fica difícil. Aí fica difícil. Interessante isso que você falou. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, é só me interromper, não tem problema. Isso aqui é nosso para a gente falar e se expressar da maneira que a gente achar que deve ser. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Então, a Irmã-se, ela dá uma mensagem para os espíritas especificamente e eu quero ler esse parágrafo que ela diz assim, quando o médium pergunta, poderia dizer a nós espíritas algo sobre as ilusões? Isso aí vai para todo mundo, né? Mas ela especificamente fala sobre esse assunto assim, existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita, discursam sobre a condição precária em que se encontram, assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. Todavia, diametralmente oposto a isso, agem como se fossem salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. Essa incoerência na conduta é provocada pela ilusão que criaram do papel do espírita no mundo. Isso é interessante porque, isso pode ser traduzido para todos nós, né? A gente se diz fraco aí quando alguém está passando por um problema, nós somos os primeiros a criticar essa pessoa dando a melhor resposta. Ou seja, já viram que a gente sempre tem a melhor resposta para as outras pessoas quando nós não estamos naquela situação, com aquela experiência, com aqueles sentimentos passando por tudo que a outra pessoa está passando, mas a gente sempre quer dar a melhor resposta achando que nosso conhecimento sempre tem a melhor resposta, né? E ela continua dizendo assim, O espiritismo é excelente, nós espíritas nem tanto. Nossa condição real para quem deseja assumir uma posição ideal perante a si mesmo é a de almas que apenas começamos a sair do primitivismo moral. Alegremos-nos sobre isso. Então nós deveríamos nos alegrar só pelo fato de que nós estamos percebendo que nós temos muitas ilusões ou nós deveríamos utilizar isso como uma autocrítica pesada. E aí, o que vocês fazem com as ilusões de vocês? Como vocês lidam com as ilusões, especialmente aquelas que vocês percebem claramente que vocês estão iludidos? Estão pensando? Tem alguém que quer dar ok? Eu ainda estou pensando, mas eu acho que eu pessoalmente eu tive uma evolução lá e eu acho que eu me punia quando eu me achava numa ilusão e eu sabia disso, depois eu me punia pelo fato de que eu estava caindo, eu estava errando, eu estava perdendo tempo, não importa. E agora eu tento ser mais humilde, porque eu acho que essa punição tinha uma componente de ego bem grande. Então agora eu tento ser mais humilde, me aceitar mais e saber que às vezes a vida não é plana e pode parecer que é contraditória, que eu sou contraditório, mas que eu tenho todas as coisas dentro de mim, todas. Então eu não estou sendo contraditório, eu estou evoluindo, eu tenho que aceitar isso, mas de novo, toda hora, não é fácil. É verdade, não é fácil, assim de complexo. E aí, eu quero ouvir o resto do pessoal, como vocês lidam com as ilusões de vocês? eu diante da vida que já tenho passado e tenho visto algumas ilusões pessoais, ilusões pequenas, medianas, grandes, se é que eu posso definir tamanho de ilusão, mas tendo conquistado e superado algumas ilusões, ou seja, passado a ser real ou não, passado a conquistar ou não, eu tenho visto que há tempo para tudo, independente de qualquer que seja a tua ilusão. ilusão é, eu vou repetir, eu sempre acho, eu penso dessa forma, que ilusão é você criar uma esperança em algo que pode acontecer, em algo que pode aparecer para ti em determinado momento da tua vida e vai ter a hora exata, o dia exato, você não sabe, mas que vai aparecer. E lembro que você em uma aula passada ou duas atrás, você citou o livro, eu até fiquei espantado e curioso diante do que você falou sobre o livro do poder da atração. Eu ri, eu ri porque eu achei interessante. Quando eu li, na época, foi no auge do lançamento, eu tive o prazer de ler e eu pus em prática alguns exercícios e que funcionou, claro que algumas coisas não, mas voltando à ilusão, eu pude eu pude crer que eu posso superar, eu posso conquistar as coisas no seu devido tempo e que são colocadas na tua vida de uma forma positiva ou não. Não sendo positiva, você vai ver o valor do não ter acontecido, do não ter surgido e realmente não era pra ser, não foi pra acontecer, mas tudo tem seu momento certo. a ilusão vai existir sempre. Em algum momento você vai conquistar aquela ilusão e outras não. É verdade, muito bom, muito bom isso que você falou, obrigada. Alguém mais? Cíntia, repete de novo que é muito complexa a pergunta. Como você lida com as tuas ilusões? Você se critica muito, você observa, como que você lida? É, como o Emmanuel estava falando, muito bem colocado, que depende de cada momento da nossa vida, né, de como essa ilusão, agora, quando vocês estavam falando, eu estava aqui exatamente agora me questionando, né, se algumas coisas que eu estou vivendo agora continuam sendo algumas ilusões, ou são, é, mas realmente a gente se pega realmente nessa contradição, será que é uma ilusão, é realmente alguma coisa que eu quero construir, porque nem sempre aquilo que você quer realmente lutar para conseguir é uma ilusão, às vezes são coisas realmente da tua vida, da nossa vida, que a gente realmente quer construir, quer tornar realidade, né, e como ele falou, às vezes a gente pode pensar que no momento era, mas não, de repente, não vai se tornar, isso não quer dizer que você, é muito, assim, difícil você estar entre essa coisa de você achar que é uma ilusão, porque às vezes é realmente alguma coisa que você realmente quer fazer, mas eu procuro sempre estar observando os meus sentimentos e ver se eu posso dentro dessa, digamos, desse pensamento, dessa atitude do que eu quero realizar, se isso é alguma coisa muito longe, e quando eu vejo que é muito longe, eu disse, isso é uma ilusão, é uma ilusão, eu não estou com o pé no chão, eu tenho que realmente parar aqui e analisar realmente, então o que eu procuro é sempre estar me questionando se é uma coisa que realmente eu quero, se está muito longe daquilo que eu posso dentro das minhas limitações realizar ou não, e aí sim, eu digo, não, realmente você está viajando na manhã, isso é uma ilusão, então eu realmente procuro me observar e sempre estar me perguntando. muito bem colocado, muito bom. Eu acredito assim, que eu acredito que ilusão é uma projeção de pensamentos, de sentimentos, sabe, em cima de uma situação, em cima de algo, então se você está presente, se você consegue perceber que você está fantasiando, criando coisas, eu acho que isso pode fazer com que você venha para a realidade e consiga ver as coisas do jeito que são, então eu acredito que estar presente, prestar atenção, prestar atenção no significado, o que significa aquilo, se questionar em cima daquela pretensa realidade, nem sempre é, porque é gerado pelas nossas emoções, pelos nossos anseios, então acho que a gente tem que ficar atento até onde a gente não está exagerando, numa emoção, num sentimento, numa vontade, é vir para a realidade, se colocar, por que eu estou fazendo isso, por que será que isso é tão importante para mim, sabe, eu acredito que estar presente, prestar atenção, para realmente poder ver a realidade, e não ficar em cima de uma projeção de algo imaginário, de algo, sabe, que uma emoção, que uma sensação me traz, que eu gostaria, procurar ser mais realista possível. É, concordo plenamente, eu, para mim, essa é a minha chave, quanto mais presente eu estiver, mais difícil vai ser de eu alimentar essas ilusões que a gente construi. Alguém mais quer adicionar alguma coisa sobre isso? Eu penso igual a Maria, assim, porque às vezes a gente está numa ilusão e não se dá conta, às vezes a gente se deixa iludir, principalmente se for em relação a outra pessoa, né, a gente acha que aquilo é uma coisa, na nossa mente a gente está achando que tudo aquilo é aquilo, e não é. Então, assim, conseguir enxergar, aí eu acho que a gente consegue reagir mais fácil, mas enquanto a gente está ali, naquela ilusão e não se dá conta que está iludida, eu acho mais difícil de sair dela. É verdade, é verdade, Fernanda. Tá, e direitinho nesse próximo parágrafo que a irmã se fala aqui da autoimagem falsa que a gente faz. Obviamente que deve ter, que deve ter não, que nós temos áreas na nossa vida que nós temos uma mentalidade que não é, que não reflete a nossa realidade. E muitas das vezes nós construímos essa autoimagem falsa negativamente. Quando nós não somos aquilo que nós estamos dizendo que nós somos. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira? Quem já conheceu essa brincadeira, fica quietinho, hein? Fica quietinho, quem souber da resposta. O que que vocês estão vendo aqui? Tá todo mundo vendo? O que que vocês estão vendo? O ponto preto. Uma página com o ponto no centro. Ok. Quem souber fica quietinho, hein? Marineide? Já sabe, Deus? O que que a Marineide acha que é isso? Se o Emmanuel não souber, o que que ele acha? O Marineide caiu. Ai, ai, eu já passei por esse teste e não lembro. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, eu vou pensar que pode ser uma folha branca com um ponto preto no meio ou eu posso pensar de ser uma folha preta com um monte de branco ao redor. Mas é ilusão que eu acho. Não sei. Cara, que horrível isso. Não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, como a irmã se chama a atenção, trouxe essa brincadeira porque como a irmã se chama a atenção que vai tudo depender das nossas tendências. Que quanto mais a gente conhecer as nossas tendências, nós vamos saber que tipo de ilusão nós estamos criando em torno da nossa vida. Então, isso aqui é uma história velha, que uma professora de história trouxe para os seus alunos e disse o que que vocês estão vendo aqui? Aí todo mundo dizia assim, ah, estão vendo um pontinho preto no meio. Aí, um pontinho preto. Mas o que mais que vocês estão vendo? Aí o pessoal traz aqui, professora, aí ela levou mais para perto. Aí eles disseram, tem um pontinho preto aí. E os alunos esqueceram de falar da folha branca. Então, isso reflete, na verdade, é um chamado para nós para ver o que que nós estamos prestando atenção. Obviamente que ela, a professora, queria chamar a atenção que tem uma folha branca aqui enorme, né? Mas a nossa tendência é dizer tem um pontinho preto. E mesmo que a gente responda é uma folha branca com um pontinho preto. Ou seja, chamou atenção. Será que alguém, eu respondi tem um pontinho preto a primeira vez que eu fiz isso. E eu não estou, não fiquei sabendo até hoje de ninguém que disse uma folha branca. Porque a nossa tendência é buscar esse pontinho preto. Mas qual é a importância desse pontinho preto? Depende. Se nós só estamos vendo o pontinho preto ou o ponto negativo na nossa vida, isso é importante, né? Porque se a gente olha o nosso trabalho e só vê o lado negativo do trabalho, se a gente olha a nossa família e só vê o lado negativo da nossa família, se a gente olha o nosso corpo e só vê as coisas que a gente não gosta do nosso corpo e tudo demais, né? Todas as coisas. Ah, eu queria começar a escrever um blog ou o que seja. Ah, mas eu não sei escrever. Ah, mas, né? Então, esse é o pontinho preto que a irmã está chamando a atenção aqui quando ela diz assim, o que é uma autoimagem falsa? Ela diz, é uma construção, o médium pergunta, né? No livro, e ela diz, é uma construção mental que se torna referência para as nossas movimentações perante a vida. Ou seja, a partir daquilo ali, daquele pontinho preto, é que a gente vai atuar perante a vida. Aí ela diz, é uma cristalização mental, uma irradiação. Ó, irradia a partir daquele pensamento, eu estou olhando aquele pontinho preto, aí eu vou ir a radiar a partir daquele pontinho preto. É sério a coisa? Irradiação que cria uma rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos viver somente as emoções de uma faixa de segurança. Ou seja, está tudo vindo ali daquele pontinho preto. Afim de não perdermos o status da criatura que supomos ser o que queremos que os outros acreditem que nós somos. Então, se eu me acho feia, se eu me acho por causa de uma parte do meu corpo, vamos dizer, que é feia, e por causa daquilo ali, eu me acho feia, eu assim vou refletir. E as pessoas vão sentir. É engano nosso, engano nosso pensar que as pessoas não estão sentindo o que nós transmitindo. Estão. Estão sentindo, sim. Nós sabemos muito bem disso. Nós todos aqui conhecemos sobre energia, temos o conhecimento sobre sintonia. Se até a ciência materialista tem conhecimento sobre a sintonia e sobre a energia, imagine nós aqui que estamos estudando a vida espiritual. Então, por isso, a Marineide caiu, eu tinha mostrado essa página aqui e perguntei o que que estava vendo. E todos nós falamos que a gente está vendo um pontinho preto e uma página branca, mas a gente está vendo um pontinho preto. e é sobre isso que a irmã se chama a nossa atenção. E agora, ela, para terminar esse parágrafo e a gente vir com a outra pergunta, ela diz assim, o que nós, o que pensamos de nós, portanto, determina a imagem mental, indutora, dos valores íntimos. Olha que sério isso, que bonito também da gente conversar sobre isso. Se o raciocínio sofre distorção da ilusão, então vivemos sem saber quem somos. E é verdade. Quem somos? Quem é você? Isso é determinado como? É essa a pergunta que a gente vai agora. Bom, para dar um nó na nossa mente, a irmã se vem falar de como é construída essa autoimagem. Então, na opinião de vocês, não a resposta do livro, porque esse bate-papo aqui é para que a gente possa mexer um pouco no nosso autoconhecimento e buscar a nossa própria resposta. E como que a gente constrói a nossa autoimagem? Como você constrói a sua autoimagem? sinto a pergunta difícil essa. Bem difícil. Eu diria que tentando ser o máximo que eu possa de verdadeira dentro das situações. Na maneira de expressar através de palavras, através de atos, aquilo que eu sou. eu não encontro outra resposta que não sendo verdadeira. Sendo verdadeiro dentro das suas limitações, dentro das suas qualidades, dentro daquilo que tu conhece, que tu és, mas sendo verdadeiro na hora de expressar isso, tanto através de ações como através de palavras, atos, digamos, pensamentos. Não sei, eu diria que sendo verdadeiro. Obrigada, Maria. Sinto também como você. E aí, pessoal, queria ouvir como você constrói a sua autoimagem? Eu posso falar assim, quando a gente se vê, eu vou falar por mim hoje no dia de hoje. Eu estou bem comigo, estou bem com o meu trabalho, estou bem com a família, entre aspas, mas quando eu estou bem é fácil dizer que eu construo minha autoimagem me aceitando, me querendo, me introduzindo no meio da sociedade da forma que sou e quem quiser me aceitar tem que ser da maneira que eu sou. Mas e quando eu estou mal? E quando eu não estou bem? Como é que eu vou criar ou aceitar a autoimagem do momento que eu não estou bem? Como é que eu vou dizer para mim mesmo que, poxa vida, eu não consigo me aceitar? Onde fica a minha autoimagem? É difícil você falar quando você se vê assim para baixo. Eu hoje estou maravilha, passando por uma crise ou não, eu posso dizer, eu estou passando por uma crise hoje, mas eu estou bem porque estou numa esperança de algo melhor daqui a um mês, dois meses, seja lá o que for, como for. É fácil falar da minha autoimagem hoje. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que colocar pensamentos positivos na cabeça e ser o melhor, servir o próximo, dar o máximo de mim em todas as áreas, trabalho, família, sociedade, os meus projetos pessoais. Eu falo, eu falo de quando eu estou mal porque eu passo fases ruins, passo fases horríveis, péssimas. Eu sou um cara muito sentimental, então quando eu não estou bem, eu fico tentando olhar para o espelho e dizer, puxa, tu és um cara grande, mas não está se achando, te procura, vê a grandeza que você tem e sou sincero, nem sempre a gente se acha, tenho dificuldades diante da situação. Muito obrigado, ótimo, eu comparto também do seu sentimento. Estou com vocês. Alguém mais gostaria de expressar para a gente a sua opinião? Enquanto alguém pensa aí, pode me dizer quando eu estiver pronto para responder, eu também vou falar um pouco sobre isso. A resposta da Irmã Cidufo para essa pergunta, quando foi feita aqui no livro, diz assim, que essa autoimagem, ela é construída através das vivências intelecto-afetivas de todos os tempos desde a criação, ou seja, tudo o que nós somos hoje, resultado de todas essas vivências, tanto intelectuais como afetiva, desde quando nós fomos criados. Mas o que que isso representa para nós? Estava pensando sobre isso. Ninguém sabe. É como todos vocês aqui falaram. Ninguém sabe. E se isso fosse importante para nós sabermos agora, isso teria chegado até nós de uma maneira da gente descobrir. Eu acho que para a nossa própria proteção, a gente não tem o conteúdo dessa informação. Porque nós somos uma legião. Aqui dentro de mim tem uma legião dentro de mim, que são todas as encarnações que eu vivi. Eu não tenho condição de ter a informação das 50, vamos dizer 50, 10 últimas encarnações que eu vivi, isso seria demais para mim. Isso, eu não aguentaria receber essa informação. Não é mesmo? só algumas coisas é que a gente tem à memória, tanto é que é a nossa tendência, nós sabemos o que que nós temos sido nas últimas encarnações através das tendências que nós temos hoje. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas ilusões, aquilo que nos perturba principalmente, aquilo que nos irrita. Então, essas são as bússolas sobre as nossas tendências, aquilo que nós temos dificuldade. Não é mesmo? Mas, a minha resposta, eu fico aí com a Maria, que essa pergunta é muito difícil, eu estava pensando nela, a construção dessa imagem, como que foi que eu quis construir isso? Não sei. Eu só sei que eu sou resultado de todas essas experiências hoje. mas, é bom a gente saber disso, porque quanto mais a gente se descobre, mais vamos estar aptos a fazer novas escolhas. Porque até agora a gente tem sido influenciado, mas com o despertado espírito, nós vamos dizer assim, não, mas isso aqui eu pego as rédeas, eu é que comando essa carroça, e eu digo vai pra direita, vai pra esquerda, ao invés eu ser levada pela carroça, antes era a carroça que me levava, a carroça ia pra cá, ok, aí se acontece alguma coisa, eu vou ter que arcar com as consequências, ou se a carroça quer ir pra lá, eu vou, mas hoje não, eu digo, opa, Adão, sabe de uma coisa, eu tenho as rédeas, eu posso dizer, não, eu quero que você vá reto, eu quero que você vá pra direita, eu quero que você vá pra esquerda, mas isso é uma coisa que está acontecendo agora, nós estamos despertando agora, não é? Como nós conversamos aqui, não é mesmo? Então vamos lá pra outra pergunta, muito pertinente, e que eu vou responder aqui com a resposta da irmã, se já que ela está no plano espiritual e diz o que é pra gente a resposta dessa pergunta, onde ela permanece, aonde essa autoimagem permanece, e ela nos explica que fica no corpo mental, então o corpo mental é um corpo que está logo em contato depois da carne, antes do perispírito, que é o corpo astral, também conhecido como corpo astral, o nome que vocês quiserem usar, na verdade, eu não tenho essa de que tem que ser uma palavra ou outra, porque nós temos um background de informações diferentes, nós já lemos tantas coisas, a gente já tem tantas encarnações na Índia, na China, no Japão, então nós vimos aí com tanta informação, então na verdade não importa a palavra que você quiser usar, mas o corpo mental seria esse corpo que está entre o corpo astral, o perispírito e o nosso corpo físico, então ela diz que está aí, essa autoimagem está nesse corpo mental, ela diz que a sua maior expressão é conhecida pelas operações do departamento da imaginação no reino da mente, então nós temos que ter cuidado com o que está acontecendo aqui na nossa mente, não é? Porque os pensamentos junto com as emoções vão criar atos, como a gente já sabe, vamos falar sobre essa pergunta aqui, quer dizer que além da autoimagem temos um eu real diferente do eu crístico que ainda não conhecemos e ela diz que sim, mas eu quero parar aí nesse sim porque eu quero saber a opinião de todos aqui, vocês, quem quiser responder, você tem algum contato, existe alguma maneira que você contata, contacta ou tenta contactar o teu eu real, vocês poderiam compartilhar essa informação com a gente? Eu vou responder primeiro enquanto vocês pensam. Eu procuro de todas as formas, a melhor, eu tenho muita intenção de contactar com esse ser que está por trás da Cíntia, que é o meu espírito e a manifestação dele. Antes que ele só reaja, só reaja, só reaja, por exemplo, quando eu, se eu estou irritada, é uma reação. Se eu estou triste, é uma reação. Se eu tenho medo, isso é uma reação. Isso tudo são reações. Então, eu procuro dentro das minhas possibilidades fazer exercícios, meditação, respiração, leituras, auto análise, eu medito comigo mesma sobre certas coisas da minha vida, tudo para que eu possa contactar com esse meu eu real, sem que ele só se manifeste através de reações, mas sim de ações. Então, eu procuro tentar conhecer esse ser que é eterno, esse ser que está acima dessa identidade da Cíntia, porque a Cíntia ela vai desaparecer. A gente nem sabe quem é o nosso avô, quem é o nosso bisavô, então por aí a gente tem uma ideia que em três ou quatro gerações a personalidade já se acabou. Se acabou. eu procuro na medida do possível através dos exercícios que existem que são ensinados hoje através dos nossos grupos espirituais, espiritualistas e informações que cada dia mais crescem também a ciência a ciência está nos ajudando muito porque agora a ciência descobriu que não pode andar sem a espiritualidade. então eu procuro sim. Eu sempre estou tentando conhecer e contactar esse meu eu real. Mas não é fácil. Não é fácil. E é muito raro poder sentir. Mas a gente vai a gente continua tentando. E eu queria saber de vocês se vocês têm essa consciência procuram fazer alguma coisa e o que seria. Será que vocês podem compartilhar? Para mim seria uma das maneiras que quase quase eu acho quase uma condição para mim é criar um espaço seguro um um safe space um lugar não só seguro frente a terceiras pessoas mas também seguro comigo mesmo eu não sei é difícil de explicar mas é um lugar onde eu sei que nesse momento eu não estou me julgando aceitar o que quer que for que venha de mim mesmo e criando esse espaço dá para entrar em contato com esse com esse espírito comigo mesmo né mas obrigado Juan quem mais quem mais aí conhece bem o seu eu real ninguém mais ou não querem falar bom se quiserem me interromper pode me interromper ou Maria vai fala eu acredito assim como você nessa você falou na meditação eu penso na introspecção de tentar ver algo diferente para tentar me encontrar encontrar o meu eu real mas através de uma introspecção de uma percepção mais profunda que eu acredito só seja feita através de tipo meditação introspecção tá olhando observando questionamentos observando o que você tá fazendo de verdade pra ver o que tem de você mesmo ali dentro então é também outra três perguntas difíceis uma atrás da outra eu vi introspecção você se observar sabe se observar mas meditar também e perceber o que você é sabe eu acho que perceber ficar atento é complicado expressar isso porque não é fácil encontrar os caminhos onde você vai se encontrar você tem que relaxar não se sobrecarregar de pensamentos eu acho que a meditação é perfeita pra isso acaba florando esse seu eu real porque não é fácil acessar não exatamente é uma zona inconsciente imagina é a luz que nós somos nós ignoramos a todos os momentos a gente só encontra as nossas dificuldades o que a gente não tem condição de lidar ninguém lida com a luz quando é que nós lidamos com a nossa luz quando é que nós manifestamos a nossa luz né é por isso que a gente faz aqui os exercícios de psicologia positiva justamente pra acessar essa luz e é por isso que eu gostei tanto dessa psicologia positiva porque acessa as nossas fortalezas aquilo que geralmente a gente não entra em contato alguém mais gostaria de falar sobre esse relacionamento com seu eu real é difícil a gente entende A irmã Sidufo fala então que esse eu real nós estamos tentando ignorar há milênios né nós não estamos sozinhos aqui todo mundo 100% estamos tentando ignorar há milênios né essa parcela de nós a nossa sombra é uma parte dela é uma parcela de a gente quer fingir que a gente quer ignorar que a gente quer que fique na sombra né mas o contato com essa zona inconsciente ela vai nos revelar não só os motivos das nossas dores e das nossas angústias mas também das nossas luzes da nossa luz que nós ignoramos né que está na intimidade está esperando por nós né com vontade de se manifestar eu tenho certeza que nós agora queremos manifestar essa luz nós já não nós já não estamos buscando é a a agressão a agressividade nós já não estamos mais buscando saber da vida da outra pessoa a gente já não está buscando mais essas coisas essas coisas não nos atraem mais nós agora estamos aqui buscando autoconhecimento buscando o auto amor autocompaixão o que que isso quer dizer que nós agora mudamos a direção do nosso caminho da nossa caminhada nós voltamos agora a nossa direção pra luz que nós temos pra nossa divindade pro nosso eu maior esse nosso eu divino esse eu que interpreta as coisas divinas naturalmente sem esforço nós vamos é interpretar a paz sem esforço a mansuetude sem esforço o amor sem esforço é é isso que nos espera nós estamos nesse caminho e é por isso que a gente precisa falar sobre a ilusão porque agora nós temos condição de falar sobre a nossa ilusão não é mesmo e se eu perguntar de novo o que que a gente vê aqui qual seria a resposta de vocês agora que a gente está falando sobre esse tema que a gente já se sente um pouco mais preparado pra falar sobre as nossas ilusões se eu apresentasse isso aqui agora pra vocês o que que vocês diriam o que que vocês estão vendo desculpa não te ouvi fala de novo que eu não te ouvi por favor Emmanuel a conexão tá ruim eu não escutei a pergunta e eu fiquei no... ah ok agora eu vou fazer a mesma pergunta que é o que que você vê aqui na minha mão pode responder o que você quiser claro vou te responder agora agora sim eu posso dizer que veio de uma folha branca eu esqueço o ponto preto e o que a professora faz é dela muito bom muito bom agora ele vê a folha branca quem mais quem mais quer responder aqui o que que vocês estão vendo bora Maria o que que você tá vendo aqui Maria deixa ele pra trás pra ele me focar hein Maria o que que você tá vendo Juan o que que você tá vendo se a gente for observar a gente vê a cor branca predominante quer dizer não importa se seja uma folha entendeu a gente vê a predominação que é o branco Cintia muito legal o ponto ali ele é muito pequeno apesar da cor contrastar mas e o branco você tomar a folha mas eu vejo só o branco ali muito legal quem mais eu tô vendo um espaço livre tudo livre um espaço livre pra pra o que que foi um espaço livre muito bom Marinete eu acho que eu perdi a primeira rodada foi quando eu caí mas é uma folha branca com um ponto preto nela não sei não sei o que foi perguntar é isso mesmo a primeira foi essa a primeira rodada foi essa Fernanda oi pode falar pode terminar mas qual foi o gol do ano não entendi é o que você percebe é isso é as nossas tendências que a irmã estava falando das nossas tendências né e que essas tendências elas é que vão emitir as energias pras nossas atitudes pra definir o que a gente é então antes nós falamos todos nós que nós tínhamos visto um ponto preto e agora a nova visão nos traz a observação do espaço branco da cor branca é por isso que a gente está rindo Fernanda fala Fernanda deixa a Fernanda falar e aí Fernanda você tem alguma é eu tenho aquele olho meu meio você sabe né então assim eu vejo a maior parte branca mas o pretinho ainda acabou me chamando um pouquinho semana pode falar é como a Fernanda falou né da questão por mais que a folha branca seja predominante o ponto preto vai estar lá e vai nos incomodar um pouco o que me faz lembrar isso me faz lembrar aquele símbolo chinês do yin e yang né o bem e o mal todo o bem tem um ponto um pouco de mal e todo o mal vai ter um ponto um pouco do bem então vão andar sempre lado a lado o ponto preto vai estar aí por mais que você queira fingir que não está muito bom e é importante que a gente esteja presente não é e não permitir que essas coisas ingessem os nossos pensamentos ou reflitam alguma coisa negativa do que a gente realmente não é até porque as coisas que nós dizemos que são negativas elas são passageiras não vamos nos olhar pelas coisas temporárias passageiras vamos olhar nossa luz que essa sim é eterna e imortal a gente fica por aqui eu vou marcar esse parágrafo tá bom a luz que nós ignoramos aqui e a gente continua na semana que vem porque esse capítulo está muito bom faz a gente pensar sobre coisas que são muito importantes para nós e a gente volta na semana que vem continuando esse capítulo 15 diálogo sobre a ilusão uma excelente semana para você e aí e aí Obrigado.